Vamos lá, um jovem foi espancado agora à tarde na Vila Casoni, na região central de Landrina. E ó, tem coisa errada nessa história. Ó como é que ele tava ali, né? Com a cabeça toda enfaixada. E aí a polícia foi perguntar pro Luiz Augusto Salari, de 26 anos, por que é que ele tinha apanhado. Ele não quis dizer. Agora pensa comigo. O cidadão apanhou. Alguém foi lá e agrediu. E ele não quis contar o porquê. Não quis contar quem foi. Ele deixou escapar que é usuário de drogas. Então, de verdade, eu já tenho a minha suspeita. Isso claramente é cobrança de dívida, tá? Não tem aquela história de traficante mandar alguém ligar e falar assim, Oi senhor, tudo bem? Eu sou aqui da biqueira do traficante Antônio e eu queria fazer a cobrança de duas pedras que o senhor tá devendo aqui. Podemos agendar o pagamento dessas pedras aqui na biqueira pra que dia? Traficante não faz isso, não! Traficante ou cobra, se a dívida for muito alta, com a própria vida, ou dá uma surra. Sabe por quê? Porque isso serve de exemplo. Pra outras pessoas que estão devendo também, aí aquela história, ó. Vai pagar? O que é que aconteça isso com você? Vai lá! Vem cá, Simei! Vem bem pertinho aqui! Encha a tela! Ambulância do SEAT aqui na rua Sampaio Vidal, na região da Vila Casoni, centro da cidade de Londrina. Lá dentro, um rapaz de 26 anos de idade que foi identificado como Luiz Augusto Salari. Segundo informações, esse homem tava passando na tarde dessa segunda-feira aqui pela Vila Casoni, quando algumas pessoas acabaram rodeando esse rapaz. E um deu soco, o outro deu chute, o outro deu pontapé, ele foi espancado e agora ele tá sendo socorrido pelo SEAT. Viatura da Polícia Militar aqui no local também, coletando todas as informações possíveis pra que sejam repassadas, então, a autoridade policial, a Polícia Civil, que a partir de agora vai investigar esse caso. Chegando aqui, encontrava-se uma vítima caída aí na calçada, né? Segundo informações, ela foi agredida e apaulada por vários indivíduos. Tava consciente e orientada. Orientada, trata-se de, parece aí, de um morador de rua também, né? E usuário. Mas tava consciente e orientado, com alguns ferimentos aí pelo corpo, contusões em dorso, suspeita de fratura em punho e também uma lesão leve aí na cabeça. Reclamava bastante dor? Falou o que teria acontecido com ele? Ah, ele falou bem pouco. Falou que só vários indivíduos bateram, não falou qual a causa, né? Um pouco de informação. E aí E aí